Música Eu sou do estado da Bahia, funcionária de Call Center, terceirizado. O Call Center do Banco do Brasil, onde a empresa que faz serviço terceirizado, os funcionários não têm o depósito do FGTS, todos os mesmos salários são atrasados, é um salário mínimo, os funcionários estão recebendo transporte com atraso, o repasse dos valores para os planos de saúde não estão sendo feitos de acordo, prejudicando que eles utilizem um plano de saúde que eles pagam. Existem queixas no Ministério, na Delegacia do Trabalho e que a gente ainda não está encontrando solução para combater esses problemas que estão acontecendo no estado da Bahia, em Salvador. No caso das mulheres, a terceirização mostra uma fase muito cruel, Tendo em vista que nós somos quase a metade da população ativamente econômica, com maior escolaridade e ocupamos os postos em maior, muitas vezes, de menor valor e com precariedade. Tem muitas mulheres, mães, chefes de família, que recebem 30% a menos do que os companheiros homens. Na terceirização, as mulheres ainda recebem muito menos do que as mulheres que estão com carteira registrada e os homens também. Então a gente tem que fazer essa luta num país que ainda tem muitas desigualdades. Nós temos que buscar uma frente de apoio dentro do Congresso, que seja realmente defensora convicta da luta contra a terceirização. Acredito que seja na maioria dos municípios, principalmente a esfera municipal e estadual, onde a terceirização no serviço público, na verdade, representa a volta dos currais eleitorais, a volta do coronelismo, onde os critérios de ingresso desses profissionais fogem da Constituição, que é o concurso público, e vai para o QI, o que indica. E aí esses profissionais, além de todas essas mazelas que já foram faladas aqui, ainda sofrem o assédio moral, para as mulheres, muitas vezes, o assédio sexual. Nós apresentamos para a Dilma, como foi falado aqui pelo Fórum das Centrais, o não 4330. Mas há três meses atrás, ela prometeu discutir com o comércio, depois das eleições, o part-time. Por quê? No comércio é tão precarizado que a terceirização não vale mais nada. Então eles querem fazer o part-time. Então o part-time, a terceirização pode não passar, mas o part-time passar, porque não é terceirização. Aí o companheiro vai, o trabalhador vai trabalhar uma hora, duas horas, cinco horas por semana, e vai ganhar menos do que o salário mínimo, derrubando o direito constitucional do salário mínimo. E nós estamos aqui correndo atrás do nosso rabo. Então eu acho que nesse documento que vai sair daqui, tem que ter uma sinalização do part-time. E principalmente, a gente realmente querer organizar as coisas nos estados. A terceirização, ela cria mecanismo de corrupção, através da terceirização, que traz uma coisa que muita gente aqui, quando fala nisso daí, às vezes tem pessoas lá fora que o olho já nasce um serre-cifrão, que são as licitações. Então a terceirização é sinônimo de desvio de dinheiro, de corrupção, porque ela cria mecanismo para que se façam, que se pratique a corrupção e o desvio de dinheiro. Esse recado que nós temos que levar para a sociedade para trazer ela do nosso lado. Se a gente não barrar esse projeto 4330, se não barrar o conchavo dos empresários, dos banqueiros e do Supremo Tribunal Federal, nós estamos cerrados e só tem uma forma de dar uma resposta concreta. É ir para a rua os trabalhadores unidos e vamos derrubar o PL 4330 e o Supremo Tribunal com essa proposta de derrotar os trabalhadores. Vem uma classe trabalhadora, todos na rua e barrar a terceirização, que é a precarização do trabalho no Brasil. Muito obrigado. A Intersindical vem a este evento para construir pela unidade, para somar forças com todos que estão aqui e dizer que a Intersindical tem o maior respeito pela NCS, pela CUT, pela CTB, pela Força Sindical, por todas as centrais que estão na luta contra a terceirização. O inimigo está do lado de lá, o inimigo não está do lado de cá. Não tem quem faz mais luta ou quem faz menos luta. Dentro do tamanho da proporcionalidade de todos os presentes aqui, cada um contribui ao seu tamanho, mas todos aqui têm apenas um inimigo. A terceirização, o capital, a CNI, a FENABAN e nós vamos derrubar a terceirização. Um respeito a todos os presentes do evento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto